Oi gente, aqui é o Ebi Bom E aí pessoal, aqui é o Jenny E aí galera É, eu não vou nem falar mais E galera, estamos aqui no quinto episódio da nossa série de bingo Opa, já achei lá vim Ah mano, quieta Não, odeio essa série Galera, estou dizendo Ele está com raiva, galera Não sei se vocês estão gostando, mas mano, na moral, desisto Caraca, velho Desistindo já disso aqui Falta fazer o bolo ainda, mano O bolo vai ser o mais demorado, velho Não, tem que depender das galinhas também Botar a merda Se bem que eu já tenho um ovo já, né Então pra mim já está de boa Pai mano Mais quatro ouro Só preciso disso É tão difícil Acho que pra mim o que vai fuder vai ser a sopa E a E a golden apple, mano Vai fuder isso Uh, achei a caverninha, achei Achei a caverninha Agora eu encontro o ouro Já vê que é legal Eu estava perto de três galinhas Agora sumiu tudo, só tem uma Que porra é essa? É galera, é a tal da Opa Fica em cima dela Assim, não sai de perto Nunca Eu vou achar o ovo Por que? Não sei, vai saber Eu vou achar o ovo Entendi Ela Dropa o ovo Nossa Achei até diamante aqui no agulho Então Eu tinha achado diamante Eu fui a única pessoa que não achou diamante Não achei nada Eu disse que era pra colocar o negócio em casa, amém? É mesmo, hein? Senão eu já Nossa, achei Ah, meu amigo Sério, velho Quase Que eu caí na lava Nossa, nem pra cair, velho Nem pra cair Não, nem pra Nossa Galera Caraca, velho Eu juro, mano Eu ia dormir Na moral Matei um creper Não veio a pólvora ainda Eu peguei mais de 1300 blocos aqui E nada da merda do ouro Caraca, mano Eu gelei até os dedinhos no pé, velho Nunca pensei que isso ia ser tão difícil achar, velho Na moral Mano, os itens pareciam ser tão simples, velho Sim, velho Sabe o que é legal? Quando você não tá gravando nada Tudo aparece O ouro aparece, na moral O ouro Véi, sério mesmo Encontra tudo e mais um pouco ainda Calma Ah, mano Quieta, velho Na moral Quieta Quieta, mano Não, eu tô desistindo já disso aqui Achar ouro aqui, né Pra mim Tô achando Opa Opa Tem alguma coisa aqui em cima Tá em cima de mim, mano Achei alguma coisa Hum Achei alguma coisa aqui em cima Aqui Aqui Água aqui Aqui Achei, 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 achei Mano, talvez tenha ouro Calma Calma Mas por favor, mano Tem a ouro aqui, velho Achei Meu Deus, achei uma ravina Por favor Ah, achei que você tinha achado ouro, velho Eu também achei Não, não É, isso aí é meio impossível Achei Um carvão Que bom Caraca Eu não acho Creeper mais Se eu não me mato Na moral, esqueleto Se eu me matar agora, eu juro, mano Não, vou cair na lava, não Quieta Na real, gente Eu vou morrer de fome Na realzinho Achei ouro Achei ouro Ah, moleque Meu Deus Milagre Então sou o bichão Galera Sou o bichão Mano, esse ouro não tem que cair na lava, não Quieta Não, quieta Peraí Mano, eu tô concentrado aqui no negócio Não, achei ouro Toca, macumbajo Achei dois ouro Preciso de mais dois Ah, mano, não Quieta Não, vou falar pra você, hein A coelha tem dois ouro Ô, na real, gente Eu vou pegar pão aqui Que não dá Fazer uma paz aí Não dá não Correr atrás de comida Já corri atrás de muita coisa Ah, não, velho Não dá, não dá Não dá Posso pegar também Na coelha, na moral Pode pegar pão, hein Assim, é Sabe Pô, eu sou um cara tão gente boa, mano Que sabe Que, velho Na moral É, eu precisava desses Precisava nada Se ele cê sabe, né Faltava dois itens pra ele Véi Olha que print Ah, não, mano A coelha, tipo Não Se ela não ganhar, eu xingo de noob Xingo mesmo Não, galera A coelha tem tudo pra ganhar, velho Sério Se ela não ganhar, ela xinga Cadê, cadê os trigos Cadê os trigos Não cresce, não cresce Hum, eu também, hein Não tem trigo, não tem trigo, hein Não tem trigo Ah, velho Trigão assim não tem trigo, filho Nossa, mano A coelha é muito burra Tem uma denda, hein Velho, coelho Eu não acredito que você não pensou nisso ainda Silêncio, silêncio, não fala, não fala Não fala, não fala, não fala Não fala, não fala, bebê Não fala Não, quieta Não fala nada, não Deixa ela assim Ah, não vou falar Ah, velho Não, ela não quis me dar os ouro Não tô nem aí Ela tá esperando É isso que vai fazer a gente ganhar, galera Nossa Nossa Achei que ela tinha pensado, né É, eu também pensei que ela ia falar Nossa, agora tá Nossa, velho Não, mas até agora não ganhei a pista Eu sou burra Como eu posso ser tão burra assim? Farinha de osso Eu sou muito burra Droga, bebê Nossa, foi uma dor errada Ai, merdinha Ah, ferrou GG, coelha ganhou Então, galera, é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é importante Bora dar deslike no vídeo da coelha Dá deslike no vídeo da coelha É, ela é porque ela Pô, eu não quero isso, não No meu joguinho Sempre é eu que tenho que ganhar É, é o seguinte, Pereira Funk É isso, é isso, porque é isso mesmo Caraca, velho Ouro, por favor Por favor Brote na minha frente, velho Pode botar um x-ray aqui? Alô, esqueleto Na moral, eu pensei nisso agora também Pode brincar com o meu brinquedinho aqui? Um x-ray, hein Meu Deus, gente Tem uma manada de bicho aqui Uma o quê? Manada? Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Manada de bicho Calma Ah, eu vou fazer minha espada de Minha picareta de dima Não vou usar de uma pra nada, né? Só cava buraco Só cava no buraco Toca, toca, toca Uma toca pro coelho aqui Pronto, zero Toca pro coelho Ai, caraca Velho Eu preciso de ouro, velho Ah, não Quieta, velho Quieta Não, desisto já, velho Sério Eu tô ficando muito puto Na moral Ouro, filha A esperança É a última que mora Galera Eu tô falando sério, mano Na moral Eu tô ficando puto Coelha, não Você vai me dar esses dois ouro aí, velho Nossa, nem acredito que eu fiz uma espada Ah, não Você tá Não, ela é minha Nossa, velho Não, não vou nem falar nada Ah, é uma pena total Calma Tenta na próxima É, mas É ela que vai ganhar, né? Então vocês tem que pensar nisso Tenta na próxima Não, vocês tem que pensar nisso Que é ela que vai ganhar Então pronto É, pra mostrar Pelo menos Vocês podem dar uma bela de uma vira Não, ô, brozinho Olha lá Virou complô, hein? Ah, não Quieta Se eu não ganhava A segunda opção é a coelha, né, Flávio? Nada disso Ah, não Aí vocês ficam em última opção Aí, meninos Óbvio que perdem Né? É, não Achei 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 Chupa a sociedade Achei Ah, status sacanagem tem sete Status sacanagem tem sete Achei Achei dois Ai, boa Nossa Nossa, eu acho que eu estourei o ouvido de everybody agora Ô, tá dando um calorzinho aqui? Tô muito perto da lá Entendeu a piazinha? Nossa, velho Nossa Nossa, velho Não, não Não, é certo Tô cagando de calor aqui Tá, é Eu achei a merda do Eu só peguei sete Cadê? Tem picareta de ferro É sério isso? Tenho sim Não, eu tô falando carvão, velho Porque eu tô sem carvão aí Achei Beleza Ah, moleque Então vamos colocar os pezinhos aqui pra assar, né? Os pezinhos Fezinhos Pega os pezinhos Ferro não, ouro, cara Que droga Calma, vou achar mais ouro Agora deu uma animada Deu uma animada Peguei sete Ouro, velho Só falta mais dois Não, falta mais um só Ah, você tá de sacanagem Falta um, velho Vamos, vamos, vamos Vamos Não, eu vou voltar lá Só pra ter certeza Que não deixei nenhum ouro pra trás, velho Que não é possível, velho Foi aqui que eu achei Não é possível, velho Não é possível Eu perdi meus trem, tudo Perdi meus carvão Tu, puta que pariu Vamos, vamos, vamos Não tem nada, velho Beleza Eu Ok Ai, quieta Tô na um Ah, mano Esse minigame é chato Porque você fica com o inventário lotado Ah, lotadão Lotado, velho Não pode jogar nada fora, mano Da próxima vez a gente coloca mod Aí coloca aquela backpack A maçã Aí, budro Pô, maçã Boa, GG Fez a maçã? Fiz Aham Ai, caraca Aí, falta só o bolo, velho Pode ser, né, galera Virada Só falta só o bolo? É Caraca Ah, virada O meu falta um monte ainda Ai, meu Deus Tem um, dois, três Boa, coloca aqui GG, fiz a maçã Douradinha Boladinha Não, tem até mais diamante aqui, velho Mas não tem a procurador Beleza, tenho Alô, esqueletos Tenho tudinho Ah, mano Me ferrei muito nesse game Porque eu não achei Creeper, velho Até agora eu não sei a TNT Beleza Faltou só o bolo Vamos Beleza, pode fazer o bolo Tô ligado como é que é Ah, virada Meu Deus Vamos, vamos, vamos Está de sacanagem Ah, velho Está de sacanagem, velho Se o total ganhar Pode se aposentar Pelo amor de Deus Na moral Posso mesmo Ah, eu sou mitinho, né, velho Caraca, mano Mano, eu tô minerando com a picareta de Dima E não acho ouro, velho Falta um ouro Será que é um ouro? Tipo assim, não são Não são nove Não são dez Ah, já sei aqui, hein, galera Já sei, hein Um Um ouro, velho Beleza, agora eu vou precisar de vaca Ô, Bibi, vem cá Ah, caraca Esse brosso está tão comediante hoje Haha Vou dar uma Nossa Ai, ai Eu preciso de vaca, mano Agora Eu só preciso da vaca Que eu faço o bolo Ah, velho Tem mais Dima aqui E não tem porcaria de ouro Na moral Ai, fodeu, velho Fodeu Tô com vontade de cantar agora Achei! Bom Galinha Nossa, sumiu Ainda falta a sopa Sobe 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 Já tomou, velho Sobe Sobe Que agora é a minha hora Agora é a minha hora Vou fazer tudo uma vez só Nossa senhora Vocês já vão tomar agora Errou Vocês vão tomar aquela agora Eu já fiz o bolo Pelo menos Não Filho, filho, filho Já tô com tudo Fazer o bolo aqui Menos a vaca Ai, eu lembro Nossa, tá tão comediante hoje E agora eu vou fazer O minha O minha Eu fiz o bolo Ela ganhou Você fez o bolo? Ela fez o bolo Ah, mentira Você fez tudo? Você fez o bolo Não Não fez tudo Não, pera Mas fez o bolo Gente Cala a boca tu tá Agora é a minha hora Eu tenho que me concentrar Não Eu vou ganhar Ah, eu tô longe de ganhar já Eu só quero fazer o bolo O meu bolo É o bolo na final Não, quieta Eu vou ganhar Eu achei 4 ouro só Mas não achei maçã Eu quebrei 15 árvores Mas não achei maçã Pronto, fiz o feno Fiz o feno Fiz o feno Não sei não Vai galinha É isso mesmo Só falta o bolo É uma sobrada Choca, 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 choca Bolo, eu preciso de Desculpa, desculpa Nossa, velho Vai chamar Choca, 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 choca Você já tem ovo ou parque? Não, não tenho Eu tenho Tô meio ferrado Tô falando com a minha parceira Ela tem, ela tem Ai, caraca Nossa, velho Nossa, cadê A noite, noite Oi, bom dia Eu quero a noite Eu quero uma vaga Eu deixei Quanto de açúcar Precisa fazer isso daqui? Duas Duas A mula Deixou no baú Todas as minhas canas de açúcar Ah, quieta, cara Que pesado de açúcar, mano Quieta, mentira Que o bolo precisa de açúcar Ah, eu joguei Meus duas canas fora Meus duas canas Meus duas Pronto Só falta o bolo, velho Só falta o bolo Para de me corrigir, caramba É que é engraçado Desculpa Calma Deis, dois Mano, não vou achar vaca Vaca Ai, esqueleto Esqueleto Choca, desgraçada Graça de galinha Não, vem Não, vem Não, só fala Não, na moral É isso mesmo, é isso mesmo Total, é isso mesmo Caraca, caraca Não, na moral Vem, tem Essa merda de galinha Não choca Calma Morri Vai se ferrar, velho Calma Vou pegar esse ouro Vou pegar esse ouro que tá aqui Vacilo, vacilo Nossa, pó de pau Ai, caraca, velho Vou dar TP Vou dar TP Vou dar TP Vai, dá TP Vai, dá TP Ah, vai, tá TP sim Atrás Atrás do que, fi? Atrás Traz o que? Não Choca, galinha Tuzinha Na moral Vai se ferrar a galinha Na moral Se eu não chocava Eu vou matar Tô nem aí As vezes galinha Tô de putaria Comigo Nossa, já passou Até o bagulho do vídeo É isso, galera Provavelmente o próximo episódio Vai ser a final épica Então quero muito like Nesse vídeo De todo mundo Tranquilo Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês Dá tchau aí, gente Galera, é isso aí Valeu, falou Tchau Valeu